Do Rio, nós voltamos aqui para as ruas de São Paulo para falar que, de acordo com dados publicados pela Secretaria de Segurança Pública, o número de ocorrências de roubos e furtos no Estado caiu na comparação com o mesmo período do ano passado. Em detalhes sobre esse levantamento, você acompanha agora com a Soraya Lawandi. Soraya, bom dia. Oi, Lívia. Bom dia para você também. Bom dia a todos. De acordo com os dados publicados no site da Secretaria de Segurança Pública, então as ocorrências de furtos no Estado de São Paulo caíram 14,5% só nos três primeiros meses deste ano, então de janeiro até março, foram 51.999 casos, enquanto no ano passado os números ultrapassaram a marca de 60.800 registros. De acordo ainda com a Secretaria de Segurança Pública, desde 2001, essa é a primeira vez que os registros, os números ficam, portanto, abaixo de 52 mil registros. Os roubos de veículos também diminuíram 26,8% nesse período, de 9.709 para 7.109 ocorrências. E a comparação de furtos, cuja soma do primeiro trimestre deste ano chegou a 137.346, também teve uma redução, embora um pouco menor, de 4,1%. Já as vítimas de latrocínio, que é caracterizado pelo roubo seguido de morte, chegaram a 46, e aí uma alta de quase 30%, 27,8% em relação ao mesmo período do ano passado. Na capital, o número mais que dobrou. Foram 18 mortes de janeiro a março deste ano. Em nota também publicada no site, a Secretaria de Segurança Pública afirmou ter evitado quase 10 mil roubos e furtos somente no mês de março em todo o estado. Muito obrigada pelas informações, Sraela Wande. Já, já a gente volta a se falar. Um bom trabalho para você.